O Ministério Público do Rio Grande do Sul quer que um hospital da cidade de Encantado, em Denise, cerca de 40 pacientes, eles tiveram a visão comprometida depois de uma cirurgia de catarata. Há uma suspeita de que as vítimas tenham sido infectadas por uma bactéria. No lugar do olho direito, uma prótese. Dona Tereza teve muito mais que a visão comprometida. Eu trabalhava, cozinhava, daí não pude mais. Para sair também sozinha já não dá. Já são sete meses assim. A cirurgia, que deveria curar uma catarata, comprometeu totalmente o olho operado. Isso é um erro médico que eles não explicam o que aconteceu. Eles só falaram que foi uma infecção, que podia ser que a visão voltava, mas na verdade estava enrolando a gente. Dona Tereza foi atendida neste Instituto de Oftalmologia junto com outras 79 pessoas. Todas no mesmo dia. Ainda não há uma estimativa do total de pacientes atingidos. Mas o Ministério Público calcula que a metade deles tenha perdido a visão do olho afetado pela catarata. A suspeita é que as vítimas tenham sido infectadas por uma bactéria. Isso é excepcional. É um acidente ou por falta de estrutura no ambiente, de falta de higiene ou infecção. O Ministério Público propôs uma ação coletiva e pede que o hospital indenize os pacientes afetados. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu sindicância para apurar um possível erro médico e a conduta ética dos profissionais. Na clínica, ninguém falou sobre o assunto. Tem novidade na programação da Record. Na próxima segunda-feira, começa a nova temporada de Conselho Tutelar. São histórias baseadas em casos reais. E o Jornal da Record levou um dos atores para trocar experiências com conselheiros que vivem o dia-a-dia mostrado na série. Venda de crianças. Eu vendi um bebezinho. Maus tratos. Graça também. Histórias que na ficção, os conselheiros Sereno e César trabalham para resolver. De folga das gravações, o ator Paulo Vilela foi conhecer a realidade de um conselho tutelar na zona leste de São Paulo. Ô, César! Tudo bem? Tudo bem? Da minissérie, né? Isso, Conselho Tutelar. Pelo trabalho, meu amigo. A minissérie Conselho Tutelar é baseada em histórias reais. Vocês acham que o Gabriel vai esquecer o que aconteceu com ele aqui? Edemir mostrou para Paulo os dramas que atende na capital paulista. As fotos são de um menino que recebeu ajuda, mas fugiu do abrigo. Hoje ele é usuário de crack. Ele tinha 11 anos na época, né? A busca é grande para encontrá-lo, né? Conselheiros como Edemir travam todos os dias uma verdadeira batalha contra maus-tratos a crianças e adolescentes. O mesmo que faz Paulo no papel de César na série Conselho Tutelar. Encontros como esse permitem a troca de experiências que faz aproximar ainda mais a trama da realidade. Dona Rosa, o Conselho Tutelar está te dando uma segunda chance. Traz bem de perto mesmo a realidade, né? Todos aqueles problemas existem, né? De formas diferentes, mas ele existe sim. E aí a conduta que eles vêm tomando em relação ao Conselho é igual a que fosse a nossa também. Paulo fez questão de conhecer a estrutura do Conselho e como eles trabalham. Conselheiro José. Isso. Sou o Conselheiro César, tudo bem? Tudo bem, Conselheiro. Essa é a sua sala. Isso aí. Na luta, né? Na luta. Na segunda temporada da série Conselho Tutelar, César volta com histórias de abusos, não só físicos. A gente tem muitos abusos psicológicos, sabe? Que a gente sabe que é tão grave quanto. No fim da visita, um presente. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Para os dois conselheiros, o real e o da ficção, denunciar é papel de todos. Mais do que dramaturgia, mais do que teledramaturgia, a gente quer justamente mostrar para o Brasil e para o mundo também, pela Record Internacional, o que é esse órgão. Que é tão simples você fazer uma denúncia só de escassem, gente. E vou te salvar a vida de crianças, sabe, de adolescentes, até da família mesmo, sabe? Quanto é que vale uma criança? Isso aqui é o Conselho Tutelar, minha gente. Conselho Tutelar estreia na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Você não pode perder. A presidente Dilma Rousseff voltou para Brasília nesta tarde, depois de passar o Réveillon com a família em Porto Alegre. Havia expectativa de que a presidente ficasse na capital gaúcha até o nascimento do segundo neto. A filha, Paula, está na reta final da gravidez. Mudança nas regras para a carteira de estudante. Por decisão provisória do Supremo Tribunal Federal, as carteirinhas fornecidas por escolas e universidades já garantem que o aluno pague meia entrada em cinemas, teatros e shows. Todo mundo que já foi estudante sabe. Nessa fase, a programação é animada e a disposição para badalar é muita. Mas, dinheiro? Cadê o dinheiro para pagar cinema, teatros, shows? Atualmente, pela lei da meia entrada, só é possível emitir carteira de estudante com o aval de instituições nacionais, como a UNE e a UBS. Mas, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, soltou uma liminar ampliando este leque para que todas as instituições de ensino possam emitir a carteirinha. Com a liminar, carteirinhas de escolas e universidades passam a ser aceitas para o pagamento da meia entrada. A decisão do ministro ainda precisa passar pelo crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, o que significa que, futuramente, pode ser revogada. Para este produtor cultural, a decisão tem que ser vista com cuidado. Hoje, 40% dos ingressos têm que ser destinados à meia entrada. Agora, ele acredita que, por conta da falta de fiscalização, as falsificações de carteiras estudantis tendem a crescer, e muito. Eles correm o risco de, na hora de chegar para comprar seu ingresso, já ter esses 40% vendidos para pessoas que não têm esse direito, mas que têm a carteira falsificada, e eles vão perder esse direito. Este estudante concorda. Ele tem medo de que a disputa por ingressos fique desleal devido à quantidade de pessoas que não são estudantes usando carteirinha falsa. Então, é prejudicial para a gente, né, que estar matriculado oficialmente, né, de fato, na instituição, vai prejudicar, né. Quais são os riscos de se alimentar na praia? E a onda de arrações que assustam os motoristas na maior cidade do Brasil? Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Um flagrante da ousadia de assaltantes. Imagens mostram como eles param o trânsito e saqueiam as vítimas num bairro nobre de São Paulo. Uma ação relâmpago e frequente na mesma região. Por que a polícia não consegue conter os criminosos? A viagem espetacular dos lémures, os bailarinos da floresta. Eles viajaram 500 quilômetros em alto mar para viver isolados numa ilha. E nós vamos mostrar como foi possível realizar tamanha aventura. Mitos e verdades. Alimentos do verão. Sol, calor, praia. E aí bate aquela fome. Espetinho de camarão. Camarão, poluxinha, mingolesa, bora. Amendoim. Olha o torradinho do barulhão. Milho verde. Sorvete. Nossa equipe mostra o que você pode comer na praia sem perder a elegância e sem prejudicar a saúde. E você vai ver também. Os atores mirins que fizeram sucesso. É isso aí. Cresceram e decidiram tomar novos rumos. Bidebe, dedé, enfim. Veja o que o menino maluquinho do cinema faz agora. E essa atriz, um prodígio da TV. Por que veio parar nesse lugar? E afinal, por que eles desistiram da carreira? Você não pode perder. O nosso encontro é nesse domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. A seguir, a morte da cantora Natalie Cole. E também, pedra gigante rola de morro e atinge casas em Vitória, no Espírito Santo. Morreu aos 65 anos a cantora e compositora americana Natalie Cole, filha de Nat King Cole. Vencedora de nove Grammys, Natalie ficou mundialmente conhecida pelo hit This Will Be. This Will Be. E Unforgettable, o clássico dueto feito depois da morte do pai, Nat King Cole. Nathalie teve problemas com drogas. Em 2008, descobriu uma hepatite C e sofria de complicações desde que recebeu um transplante de rim um ano depois. Ela tinha um filho. Uma pedra deslizou e atingiu várias casas em Vitória, no Espírito Santo. A pedra se soltou no morro Boa Vista e rolou sobre as casas, depois de um deslizamento de terra. Quatro pessoas feriram e há desaparecidos. Segundo os bombeiros, a pedra pesa 30 toneladas. A equipe de resgate que está no local confirmou que existe o risco de um segundo deslizamento na região. O acidente aconteceu no final da tarde. O mês de janeiro ainda terá o clima influenciado pelo fenômeno El Nino. Neste mês, as chuvas seguem acima da média sobre o sul, parte do sudeste e Mato Grosso do Sul. Já nas áreas amarela e vermelha do mapa, as chuvas serão abaixo do normal. No sábado, chove forte no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, interior do centro-oeste e em grande parte da região norte. No sul e no nordeste, as pancadas serão isoladas. Tempo abafado à tarde, com 29 graus em Porto Alegre e 30 graus em Brasília. Em São Paulo, chove e o calor diminui. Máxima de 24 graus. No domingo, tempo abafado, com 26 graus. Em Maceió, chove isolado, mas vai da praia. Faz 31 graus no sábado e 32 graus no domingo. No litoral da região sul, tempo instável. Em Florianópolis, pancadas de chuva. E amanhã, faz 27 graus. A seguir, um homem abre fogo contra um bar em Israel e mata duas pessoas. E as ostras do Maranhão garantem o sustento de pescadores e surpreendem os turistas. A polícia de Israel procura o autor de um atentado na rua mais movimentada de Tel Aviv. Ele matou duas pessoas. Eram duas horas da tarde e o bar Simtá, na rua Dizengof, estava lotado. Na mercearia, ao lado, o homem finge comprar frutas. Na saída, ele coloca a mochila sobre os carrinhos, abre, tira uma metralhadora e atira. Nesta imagem, é possível ver o atirador ao fundo e os clientes tentando fugir. Estávamos tremendo. Nos escondemos no depósito e ficamos atrás da porta para que ele não conseguisse entrar. Lembra essa jovem. Foram mais de 20 tiros em direção ao bar. Sete pessoas ficaram feridas e o gerente morreu. A outra vítima fatal era um pedestre, que estava do outro lado da rua quando foi atingido. Essa mulher ouviu os tiros. Há uma certa sensação de insegurança, porque ele ainda não foi preso, afirmou. O suspeito foi identificado como um árabe israelense de 29 anos. O pai dele, de quem o jovem roubou a arma, o reconheceu pela televisão e avisou a polícia. Ele já esteve preso por cinco anos, acusado de roubar a arma de um soldado. A família do atirador disse à imprensa israelense que ele passava por um tratamento psicológico e que tinha um comportamento instável. O homem teria entrado em depressão depois que um primo foi morto por um policial. Dentro da mochila dele foi encontrado o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. As autoridades não descartaram a hipótese de terrorismo com motivação nacionalista. Morar na capital inglesa custa caro. E para fugir do preço dos imóveis, alguns londrinos estão preferindo viver em casas flutuantes. A vida sobre as águas em Londres exige criatividade com o espaço limitado. Kate, dono dessa embarcação, recebe os amigos na sala improvisada. Ele nos mostra a cozinha equipada e o quarto estreito. É um estilo de vida mais relaxado, diz o empresário. Além do charme dos canais da capital inglesa, o custo bem menor também atrai muita gente disposta a se mudar para uma casa-barco. Em média, comprar um apartamento na cidade custa 3 milhões de reais. Já um barco sai por 600 mil. Nos últimos cinco anos, o número de embarcações transformadas em residência aumentou mais de 50%. Nós estamos em Little Venice, a pequena Veneza. É uma das regiões mais valorizadas de Londres. Reduto de milionários e celebridades. Uma mansão aqui pode custar até 120 milhões de reais. Mas não é preciso ter uma fortuna no banco para viver neste mesmo bairro. Basta comprar um destes barcos no canal. Barbecue no lado. E esvaziar o esgoto alerta a funcionária da agência reguladora dos canais. Mas nada disso assusta mais os londrinos do que os preços exorbitantes dos imóveis. E tudo indica que o espaço nas águas deve ficar cada vez mais concorrido. Quem pensou que o primeiro dia do ano seria de preguiça se enganou. Pelo menos na Itália e na Alemanha, 2016 começou animado. A festa até tarde e o frio não impediram milhares de alemães de participarem da corrida que marca o início do ano novo em Berlim. O percurso de 4 quilômetros reuniu famílias e participantes para lá de animados. Em Roma, na Itália, curiosos se aglomeraram para assistir ao salto de mergulhadores no rio Tibre. Nem a água congelante espantou os corajosos, que pularam de uma altura de 30 metros. A tradição marca o dia 1º de janeiro há 70 anos. Diversão na capital, assunto sério no Vaticano. O Papa Francisco pediu hoje o fim da indiferença ao próximo e da violência. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama cobrou do Congresso ações para o controle do porte de armas no país. Mas no Texas, começou a valer hoje uma lei que permite justamente carregar armas em locais públicos. O tema, no entanto, passou despercebido pelos turistas que voltaram a lotar a Times Square um dia depois do local receber um milhão de pessoas. Para garantir que tudo estivesse em ordem, foi preciso uma faxina pesada já nas primeiras horas do ano. 48 toneladas de lixo foram recolhidas só em Nova York. Trabalho que exigiu disposição e mostrou que os americanos também estão prontos para começar 2016 a todo vapor. Quem acha que as ostras de qualidade são produzidas apenas em Santa Catarina, errou. O manguezal em Formosa, no Maranhão, também é rico na produção do molusco. É, e tem mais. Segundo pescadores, muita gente já foi surpreendida não só pelo sabor da ostra, mas por um detalhe que vale ouro, ou melhor, pérola. Você vai rever na reportagem de Luiz Carlos Azenha, Ademir Salandim e Carlos Santos. Um banho de mar com o melhor amigo, no ritmo tranquilo da costa do Maranhão. Rapaz, é gostoso, aqui é bom demais. É? A gente trabalha, peça. E aí o senhor, quando vai tomar o banho do mar, traz o catingueiro para tomar banho junto? Junto, aqui. Ele gosta? Gosta. Estamos em Raposa, numa das muitas reentrâncias da costa maranhense. Ninguém entra na cidade sem passar pelo Josias. É o Josias da Carminha. Todo mundo conhece o Josias. Por que Josias? Porque é cheio da brincadeira, cheio da moleca. A tua mãe, filho da festa. A tua mãe. Desse jeito aí, a minha brincadeira, é desse jeito aí. É só para me xingarem e eu xingar eles. O Josias é o palhaço da nossa turma. Mas viemos mesmo, foi para desfrutar dos manguezais. Caminhos largos. Às vezes, bem estreitos, que exigem muita perícia do piloto, por causa das árvores e dos bancos de areia. A gente entrou num igarapé e olha só a pilotagem do Moisés. Eu não posso distrair o Moisés agora, porque ele tem que prestar atenção. Ele tem 18 anos de idade. E ele pilota assim, porque ele começou aos 12. É isso, Moisés? E ó, perfeita a pilotagem dele. E vejam só como ele pilota, usando um dos pés. A Terra das Águas tem também o maior número de tipos diferentes de embarcações do Brasil. Uma pesquisa concluiu que são 18 modelos. Cada embarcação é resultado de séculos de conhecimentos acumulados. Então, ela vai se adequando ao tipo de água onde ela navega. Para não perder a sabedoria acumulada, surgiu esta escola. A escola tem como base conservar esse conhecimento tradicional, para não se perder. O interessado na construção de um bar fornece o material. Os alunos entram com a mão de obra gratuita, sob a orientação de mestres, diplomados na escola da vida. Você começou a aprender com que idade? Eu acho que eu deveria ter uns 11 a 12 anos. 11? 11 a 12 anos. Era bem pequenininho. Quem é que te ensinou? Meu pai. Seu pai? Meu pai. A lição número 1 que Otávio dá aos alunos é sobre a escolha da madeira certa para cada tipo de embarcação. Quer dizer, você é um engenheiro naval, mas você não tirou diploma? Não. O diploma foi a vida mesmo, ali dentro do serviço, do dia a dia. Tantos maranhenses vivem exclusivamente da pesca, que os barcos são como projetos de vida. Garante o sustento da família. E nas embarcações maiores, ela costuma ser a casa da família. Casa da família, cada vez mais também, de turistas. Estes vieram de Minas Gerais tirar proveito do calor e das águas de raposa. Na popa, a cozinheira prepara um churrasco de peixe fresquinho. Como nós, eles estão a caminho de uma fazenda. A ideia foi do seu Josemar. No meio do Igarapé, ele montou uma fazenda de ostras. Vamos lá no travesseiro. Bota no travesseiro, que é esse aqui. Tira um travesseiro para eu ver. Hum, que delícia. Vai chegando essa hora do almoço. Gente, olha o travesseiro cheinho de ostras. Olha que coisa linda. Seu Josemar montou este ancoradouro para atender aos turistas. Entramos na fila. Hum, delícia, hein? Muito boa. Essa sem limãozinha, dá para sentir o gosto dela melhor. É melhor. Pode ser outra ou não? Rapaz, não vai ter almoço para mim hoje. As ostras funcionam como uma espécie de filtro das águas, de onde retiram os nutrientes. Mergulhadas na água o tempo todo, crescem mais rápido. Na raiz do mangue, ela tem a questão da maré. Então ela passa a média de 12 horas no seco. Seu Josemar nos mostrou, ali por perto, como se faz a colheita das ostras nas raízes do manguezal. Daqui, elas irão para os travesseiros. Olha só que colheita bonita que a gente está fazendo. A gente não, né? Modo de dizer. A procedência é importante e aqui, a garantia é a olhos vistos, direto da fonte. Tem uns mentirosos aí que falam que encontram até pérola na ossa, é verdade? Aí eu já não sei mais se ficaram ricos ou não, né? Mas que encontraram, encontraram. Durante a viagem aos manguezais de raposa, flagramos homens se preparando para o que parecia ser a pesca de zangaria. Um método comum no Maranhão, mas proibido em várias partes do Brasil. É uma espécie de cerco que captura todos os peixes de um trecho do mangue quando a maré baixa. Uma ameaça à riqueza do ecossistema e ao futuro do negócio do seu capote. O dono do restaurante é fã da pesca artesanal. Diz que faz toda a diferença na culinária do Maranhão. Chega tudo fresquinho? Chega tudo sem gelo. Foram 20 anos na pescaria, agora são 30 na cozinha. A vinagreira, seu capote apanha ali mesmo no quintal. É o ingrediente que não pode faltar para fazer o tradicional arroz de cuchá. A esposa dele dá os toques finais do banquete. É de dar água na boca. Apesar de não saber ler nem escrever, seu capote é poeta. Ele dita as poesias para a filha. Raposa é a cidade que nasceu dentro da ilha, de uma vila de pescadores que vive de pescaria. Eu sei como começou a primeira moradia. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você pode rever na íntegra no R7 Play. Fica agora com super tela especial. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.